Eu pergunto-lhe 26 anos a organizar, a motivar, aliás 26 edições a motivar o ciclismo, é importante este tipo de atividades? Boa tarde às Meios TV e Correio das Meios, mais uma vez muito obrigado por estarem cá presentes em Ocela, são sempre bem-vindos, já sabem como é e realmente é uma motivação muito grande e além de Presidente da Junta, também sou Vice-Presidente desta coletividade, por isso é um orgulho muito grande fazermos mais uma iniciativa destas, que é sempre boa e é sempre salutar para o desporto a nível do nosso Conselho e a nível nacional até, embora hoje está um dia espetacular, costumávamos sempre fazer o prémio mais ou menos para o mês de Outubro e por vezes vinha chuvas, agora resolvemos alterar um bocadinho mais para esta época mais solarenga, não é? E é sempre muito bom, é sempre salutar que a gente reúna aqui cicloturistas de vários pontos até do país e por isso é sempre muito bom, muito bom e estas provas são sempre enriquecedoras da nossa terra e dos nossos costumes e de tudo. E eles ficam encantados quando vêm cá. As paisagens, não é? É verdade, é verdade, as paisagens e tudo, e tudo. Esta prova também é especial porque também está inserida nas comemorações aqui da coletividade? Sim, sim, é verdade também, portanto, porque é umas provas e está inserida também no calendário nacional das provas de cicloturismo, portanto, também faz parte da organização deste evento, o cicloturismo, portanto, a Associação de Cicloturismo do Centro. Portanto, está tudo organizado para ser uma prova de qualidade onde a diversão está garantida? Claro, isso é evidente sempre, claro que a gente aprova o desporto está acima de tudo, mas também o convívio também é salutar entre todos, no final da prova temos o nosso convívio e isso também é importante, é importante para todos, porque isto a gente quer queiramos, quer não, um convívio é sempre muito bom. É então uma excelente forma de comemorar um aniversário da coletividade que dinamiza atividades não só desportivas, mas também culturais aqui na freguesia? Sim, sim, é verdade, é sempre muito salutário estes eventos, além de se integrar no aniversário da coletividade, também é uma prova desportiva que vai desportando muito interesse a nível mesmo nacional. Já chegamos a ter aqui pessoas que vinham, pronto, para a prova de cicloturismo de terras bem longínquas, como do Alentejo e até da parte norte de Portugal. Por isso é, portanto, é uma prova convidativa, é uma prova que as pessoas gostam de vir ao Ocela e principalmente também gostam muito das paisagens do Rio Queima e um do percurso é feito nas margens do Queima. Por isso é sempre uma prova que as pessoas gostam muito de estarem presentes e isso é sempre de louvar e os ocidentes devem se orgulhar por isso, porque os ciclotristas gostam de vir cá ao Ocela por algum motivo. Não só o desportivo, não só o desportivo, como também o do convívio que têm connosco e das provas desportivas e das paisagens lindas que também podem apreciar do Rio Queima e da nossa paisagem rural também. Portanto, é uma forma também de divulgar a freguesia. Estamos aqui a falar de cerca de 30 a 50 atletas que vão participar, que vão conhecer a freguesia. São números que o deixam satisfeito? Sim, não me deixam muito satisfeito porque nós já chegámos a ter 60 e tal, 60 e tal atletas, não é? Mas pronto, isto é como tudo, as pessoas também vão passando. Sei que os novos também, por vezes, às vezes não aderem muito a este género de atividade, mas acho que devem aderir porque isto é uma atividade muito boa e que é muito salutar para a saúde das pessoas. E quem diz esta diz outras dentro do género, mas o ciclotrismo também é. E a gente procura também, como todos os anos, fazer uma prova mais ou menos também sempre segura, para que as pessoas não tenham problemas e mais uma vez este ano vamos também fazer força para que isso decorra da melhor forma e que as pessoas realmente tenham a segurança necessária e que a prova termine, como tem terminado todos os anos, com o êxito que tem tido sempre e depois teremos o nosso convívio.